Fala aí pessoal, aqui quem fala o Rodrigo e vamos para Grêmio Esporte. É a 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro com o Pronto Direto. É a briga pelo acesso, vamos ver quem garante os 3 pontos por aqui. E isso é pessoal, e o Grêmio já saiu jogando, vamos lá, bola rolando início de partida. Vou ser ligado aqui no canal Rodrigo M18, bora pra esse jogaço. Também peço, deixa seu like, pra ajudar na divulgação daquela força aqui no canal. É o Grêmio jogando em casa, precisando vencer pra se manter firme em busca do acesso. E o Esporte querendo encostar no Vasco, querendo buscar esse G4. Olha o cruzamento lá dentro, bola explode ali em cima da zaga, vem descendo a equipe do Esporte. Limpou bem a marcação, jogo Barbosa, vem avançando, abriu, bela bola pra Biel, tem Diego Souza dentro da área, e a batida pra fora, que chance teve o Diego Souza. O Esporte vem trabalhando, Chico segurou, tocou pra Ronaldo, o Esporte tenta avançar, pressiona por aqui, pediu falta, olha o perigo, vem descendo bem o Esporte, jubar aqui pela esquerda, protegeu, trava por aqui a marcação, tenta sequência, e arbitragem a ponta final. É isso aí galera, final de primeiro tempo por enquanto, Grêmio 0, Esporte também 0. E é isso aí pessoal, e o Esporte já saiu jogando, vamos lá, bola rolando, início de segundo tempo. É o Grêmio jogando em casa, Grêmio que vem de derrota para o Novo Horizontino, perdeu fora de casa por 2x0. Já o Esporte vem de vitória, 1x0 contra o Bahia. Tentou abrir aqui na esquerda, deu certo dentro da área, tem opção, cruzamento, para o gol, para fora. Que chance teve a equipe do Grêmio. Jogada bem trabalhada, se fosse lá no meio, poderia ser uma melhor opção. Tinha um gol aberto. Essa bola vai para fora, apenas tiro de meta. Vem na cobrança o goleirão Saulo, lança lá na frente, buscando ele, o artilheiro, Wagner Love. Sobe bem por aqui a marcação, Diego Souza ganhou, grava firme por ali, e arbitragem a ponta falta. Campas tem pressa, mandou para Diego Souza. Diego Souza não conseguiu avançar, e olha o Esporte descendo. Pressionar por aqui a marcação, Wagner Love, segurou, dividiu, trombou, bateu cabeça, zaga do Grêmio. Chega firme por ali, Edilson, para resolver a situação. E tentar mais esse contra-ataque, o Grêmio, Diego Souza, tocou para Guilherme. Segurou, protegeu, Diego Souza, fez um 2 na medida, bela bola na frente, Guilherme botou, bateu para o gol. Gol, gol, no Grêmio, para fazer o primeiro da partida. Encaixou o ataque, Guilherme fez um 2 com o Diego Souza, e um chute forte cruzado na saída do goleiro. É o Grêmio saindo na frente. E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal, Rodrigo XVIII você tem, Grêmio 1, Esporte 0. Aí vai ter que buscar a reação à equipe do Esporte. Domina por aqui, pressiona, Wagner Love, tenta descer e teve falta. Falta marcada, falta para a equipe. Falta para a equipe do Grêmio, ou falta para a equipe do Esporte. Vem, Giovani na cobrança. Mandou ali na entrada da grande área, corta a zaga. Continua na pressão o Esporte, sabe da importância de buscar esse resultado. Segurou, tocou na entrada da grande área. Kaique, tentou o giro, não conseguiu a sequência. Melhor para a equipe do Grêmio que tem um contra-ataque. Guilherme vem avançando, tocou na meia para a Bitello. Devolve na direita, pode ser a grande chance para garantir os três pontos linha de fundo. Olha o cruzamento. Trava firme para a linha zaga. Tentou a batida. E a arbitragem aponta final. Final de partida. Grêmio 1, Esporte 0. E é isso aí galera, grande jogo para você curtir e acompanhar por aqui. Lembrando que essa é apenas a primeira partida desta 31ª rodada. Teremos vários jogos. Amanhã tem Cruzeiro e Vasco. Tamo junto, até mais. Canal Rodrigo Imes 8 aqui. O melhor time é o seu. 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 O melhor time é o seu.